A Bruxa tá solta no Arruda pra esse jogo diante da equipe do Ferroviário pela Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Bolívar testou positivo pela Covid-19. O assistente Patrício também. Aí ó, Pipico tá fora com dores no joelho. O Alas Pernambucano está com dengue. O lateral esquerdo, Eduardo, está com chikungunha, galera. É, são muitos de salcos e o Santa precisa ganhar esse jogo. O Santa precisa jogar bola e ganhar esse jogo. Seja muito bem-vindo ao canal, hein? Já dê o like aqui, se inscreva. Esse é o nosso canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui embaixo, muito importante pra gente. Aliás, fortalece o canal, esse engajamento, que é muito importante. Deixe seu comentário aqui. Aliás, eu quero saber como é que você formaria esse time do Santa com tantos e salcos. É, o time do Santa. Faz uma coisa, galera. Faça parte do clube de membros, ajude o canal. Você pode ser o torcedor fiel, o torcedor raiz ou o torcedor mais apaixonado. Lembrando que nessa segunda-feira, após o jogo, tem mais uns acréscimos ao vivo aqui no canal. E você vai participar, a gente vai conversar e vai discutir, né? Sobre o jogo, sobre a partida, enfim, Santa Cruz e Ferroviário. Ferroviário e Santa Cruz, o jogo é lá em Fortaleza, na Arena Castelão. Bom, essa notícia não é nada boa, né? A situação do Santa já tá difícil, difícil, difícil. Aí, o técnico testou positivo. O assistente técnico também testou positivo. Ambos estão fora. Pelo menos 10 a 15 dias não vão poder fazer parte do grupo do elenco do Santa. É, o Bolívar e o Patrício. E aí, a história é a seguinte. Caiu no colo do Roberto de Jesus, que vai comandar o time e vai colocar a equipe em campo. Aí, durante a semana, tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí, o Alas Pernambucano que ia estrear, já teve a polêmica na estreia que ele não pôde fazer porque ele tava com dores no joelho e muita especulação. Enfim, tava pronto pra estrear. Aí, pegou dengue, cara. Dengue, bronca, dengue pro Alas Pernambucano. Bom, aí, Pipico não vai pro jogo. De repente, Pipico sente dores no joelho. Tá fora do jogo também. Aí, o menino Eduardo, que já tava substituindo o Julinho na lateral esquerda, que tava mal no jogo. E o Eduardo entrou. Pegou chikungunha, galera. Não é mole, não. Chikungunha. Tá fora do jogo também. E aí, sobrou pro Roberto de Jesus arrumar o time. E eu acho que ele vai colocar o Júnior Sergipano na lateral esquerda ou o Julinho. O Julinho foi mal naquela estreia. Foi uma vendida Julinho no jogo lá contra o Manaus. De repente, ele pode colocar o Julinho, pedir pro Julinho não subir. Ou o Júnior Sergipano. E no ataque, o Lucas Batatinha tá pronto. Ao lado do Frank. Deve formar a dupla de ataque aí. Mas ainda tem o Max, tem o Bustamante. E tem o Rondinero no meio junto do Chiquinho. Então, a formação do time do Santa pra enfrentar o Ferroviário, na Arena Castelona, nessa segunda-feira, vai com o Jordan, o Eridon. Deve ser o Breno Calisto e o Ebert na zaga, né? Os dois jogadores ali. Eu colocaria o Willi Alves, mas treinador é que decide aí. E da lateral esquerda, não vai o Eduardo. Então vai o Julinho ou o Júnior Sergipano naquele setor. O meio campo do Santa deve ser o Caetano mesmo, com a formação com o Chiquinho, né? E o Rondinelli, um volante só. Ou até o Cal ali, fazendo essa dupla. Ou ele pode botar até o Vitinho junto do Caetano e liberar mais o Rondinelli pra jogar na frente. E se ele utilizar três jogadores no meio, tem que formar um ataque. E o ataque é o Frank, o Lucas Batatinha. E aí ele fica com a opção do Bustamante ou do Mattson, enfim, do time. E se ele colocar quatro jogadores no meio campo, com o Caetano, com o Julinho, aliás, com o Vitinho, com o Rondinelli e com o Chiquinho, ele pode botar o Lucas Batatinha ou o Frank no ataque. Pelo menos essa é a formação inicial que a gente tá vendo aí em termos de jogo contra a equipe do Ferroviário. O Santa Cruz precisa da vitória, porque o Santa Cruz hoje não é lanterna, porque tá na nona posição, porque o Jacuipense acabou tomando mais gols. Então o Santa Cruz não tá na lanterna, tá? Na vice-lanterna. Mas precisa ganhar, porque todo mundo tá disparando. E o Santa Cruz precisa ganhar. Esse jogo é muito importante. Chegada de Givanildo Oliveira, eu falei que tava num clima diferente, porque é um cara campeão, um cara vencedor, é um rei do acesso, um cara que tem uma estrela incrível, além de trabalhar muito. Então eu acho que o Santa Cruz vai ter que se apegar com os deuses aí do futebol pra esse jogo, né? Porque realmente são muitos problemas. Muita coisa aconteceu essa semana no Santa Cruz. E a gente fica na expectativa de ver o time do Santa diante da equipe do Ferroviário às oito da noite desta segunda-feira. Vamos torcer pra que o Santa possa jogar bom futebol, possa mostrar realmente que tem condição de vencer e consiga essa vitória diante da equipe do futebol cearense. Então, basicamente é isso. Os notícias não são boas, mas a gente espera que o Santa consiga realmente jogar bem e consiga vencer. É importante essa vitória, é importante demais pra o triunfo do time, pra moral, pra realmente dar uma confiança pros jogadores, pra equipe crescer na competição. Isso é muito importante. Galera, não esquece o like, o joinha, se você não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário, escreva aqui embaixo o que você acha do time, quem que você colocaria pra jogar. Por favor, fica à vontade. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz, quer com Deus, um grande abraço, boa sorte pro time do Santa, hein? Fica na paz, quer com Deus,